Olá, um excelente dia para todos vocês que nos acompanham aqui no Prepare-se, aqui no Toda Manhã. Obrigado pela sua audiência. Olha, perder o emprego não é uma situação para a qual você deve criar alguma expectativa ou ficar aguardando a hora de ser demitido, nada disso. Mas também eu posso dizer como você deve se prevenir para que isso jamais aconteça. Mas como reagir caso você seja comunicado da sua demissão? Como você pode encarar essa notícia inesperada? Veja, tem gente que quando é demitido da empresa começa a achar que foi por motivos de alguma perseguição, fofocas, intrigas ou porque o chefe não teve muita paciência ou simpatia por você. Olha, os motivos para uma empresa demitir um funcionário são vários. Pode ser por não ter alcançado as metas estabelecidas, redução de quadro ou porque a empresa está passando por algum momento de crise ou alguma transformação que a obriga a fazer isso. Mas quando a razão da demissão tiver a ver com alguma falha na sua atitude, na sua postura ou na queda do nível de comprometimento com a empresa, dificilmente esse motivo lhe será revelado. Mas existem alguns pontos fundamentais que denunciam se existe ou não de sua parte uma motivação maior, uma dedicação a mais ao seu trabalho e que podem aumentar o valor que você tem para a empresa, mesmo em momentos de crise. E se você não corresponder a esses aspectos, você então estará em risco de ser demitido. São eles. O primeiro comportamento é a falta de disponibilidade para com a empresa. Como é isso? Muitos funcionários são do tipo que não se dispõem para a empresa, fazem questão de cumprir apenas o seu horário de trabalho, nunca estão disponíveis para ficar 5 ou 10 minutos a mais do horário para participar de alguma reunião com a equipe de trabalho. Depois vem a questão das faltas. Existem as faltas que podem ser justificadas conforme previstas em lei. Mas existe uma situação que compromete a imagem do funcionário na empresa, quando essas faltas são tão repetitivas e constantes que o chefe e os outros colegas nunca vão saber quando poderão contar com você. Pense nisso. Um outro comportamento que atrapalha muito diz respeito ao limite de tolerância para chegar na empresa. Muitos funcionários transformam aqueles 10 ou 15 minutos a mais de tolerância em um hábito. E aí todos os dias vai chegar na empresa e poderá encontrar os colegas já trabalhando, os clientes já estão esperando pelo funcionário e o pior, o chefe chegou o primeiro na empresa. Isso também acabará comprometendo a nossa imagem, não é mesmo? Em seguida vem aquela atitude de não querer cobrir a falta de um colega ou de se negar a prestar auxílio para aquele que ainda não terminou a sua tarefa. Essas atitudes serão muito prejudiciais para o funcionário, especialmente no momento em que surgir uma vaga nova na empresa ou a necessidade de uma promoção. Cuidado com isso, ok? E finalmente você precisa fazer transparecer que você dá o devido valor ao seu trabalho. Muitos funcionários acabam dando mais importância a tudo aquilo que está fora da empresa. Por exemplo, começar a semana de trabalho já pensando no fim de semana. Não vê a hora do relógio marcar o final do expediente, extrapolar o horário de intervalo, enfim, parece que o trabalho não faz parte do seu mundo, quando na verdade o trabalho é que nos possibilita todas as coisas na nossa vida, não é mesmo? Olha, se você procurar rever esses comportamentos e pensamentos, você acabará descobrindo o verdadeiro valor do trabalho na sua vida. E lembre-se de todos os caminhos que nos levam à realização dos nossos projetos, o trabalho é que nos torna dignos e merecedores de todo o nosso reconhecimento, tanto seja no local de trabalho como fora dele, ok? Segue a programação toda manhã e volto na semana que vem com outras dicas e mais informações para você sobre o mercado de trabalho aqui no Prepare-se. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho